Finalmente o Santa Cruz vai estrear em casa, jogando no Arruda, com a presença da sua torcida Aliás, tem três e socos para esse jogo Eu vou passar para vocês aqui como o Leston Junior está montando o time Claro que ele ainda vai definir O jogo é só nessa quinta-feira, às oito e meia da noite, contra o Afogados Que é um adversário complicado de se jogar Inclusive o Afogados tem muita sorte contra a equipe do Santa É bom o Santa ficar atento Mas olha, pela apresentação diante do Caruaro City A equipe do Santa Cruz mostrou uma transição rápida, velocidade, gols e acima de tudo oportunismo E aí uma opção no ataque do técnico Leston Junior pode ser o Rafael Furtado O jogador entrou com o minuto e já fez o gol E aí como é que fica? Ele vai jogar ao lado do Walter? Bom, a gente está colocando com a opção Mas tem também a opção do esquerdinha, do próprio João Henrique São jogadores que estão aí para entrar no ataque justamente no lugar do Matheus Anderson Que foi, sofreu aquela contusão, né? No empurrão exagerado do Thiago Costa no jogo lá em Caruaro Mas olha, o Santa está motivado, tirou aquela geladeira das costas O técnico Leston Junior está organizando o time Falou desse momento que o Santa Cruz está começando realmente a formar uma equipe Formar um grupo, ainda tem um tempo até o entrosamento total Mas eu acho que foi importante essa vitória E é importante manter a base do time O Rodrigo Yuri foi destaque, sem sombra de dor no time do Santa Foi um jogador bastante elogiado O Taciso, para mim, jogou muita bola também O sistema do Zaga do Santa, o Alex Alves e o Lucão também Aliás, vai ter improvisação na lateral esquerda O Dudu Mandai sofreu uma contusão, estiramento O Marcos Martins já está fora, porque também está com estiramento Enfim, as duas laterais podem ser formadas por Ítalo e Ítalo Eu vou explicar tudo aqui para vocês com relação ao time do Santa Mas é estranha em casa E o Walter se sentiu à vontade no time Foi um jogador que participou diretamente até do primeiro gol Quando ele chamou a Zaga, chutou para o gol, bateu de todo jeito, cabeceou Foi atrás realmente do gol, Walter Não apareceu Quem sabe está guardado justamente para esse jogo Diante do Afogados do Estádio do Arruda O Setor do Santa fica nessa expectativa, a gente também Vai ser um jogo da quinta-feira Ainda da primeira rodada, está no Campeonato Pernambucano Santa Cruz e Afogados no Estádio José do Rego Maciel Estádio do Arruda O técnico Luiz Dom Júnior vai escalar a formação do time do Santa Com essas três mudanças Aliás, uma já estava acontecendo Que o Marcos Martins já ficou fora da estreia Mas a informação do departamento médico é que ele pode voltar contra o Ibs Depois desse jogo contra a equipe do Afogados Mas chega no canal dando like, joinha, se inscreve se você não está inscrito Ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos Deixe seu comentário, é muito importante para a gente Seja membro aqui do nosso canal Para você ganhar prêmios E aí vai começar a seleção de prêmios Novos, você pode entrar lá Já tem um WhatsApp do grupo lá Para você participar, conversar comigo Então, por favor, seja membro aqui do nosso canal A gente também está no Facebook Tá galera? Facebook.com.br Roberto Nascimento Oficial Todas as plataformas você encontra a gente Para conversar, para saber das novidades Para bater um papo E aqui no nosso canal no YouTube Que é sempre show de bola Tá bom? Bom, Santa Cruz e Afogados Eu já falei aqui Já fiz o comentário que eu gostei muito Da atitude do time do Santa E eu vi muitos comentários aqui Mesmo no canal O pessoal falando embaixo aí Roberto, Santa Cruz Ele pode até não ter um time bom Mas tem que ter garra Mas tem que ter entrega E isso eu concordo Santa Cruz teve entrega No Santa Cruz Foi realmente em busca do objetivo Estava bastante entrosado O Matheus Anderson E o Matheusinho E o Walter E o Matheus Anderson Para mim estava acabando com o jogo E aí veio aquele empurrão Realmente O cara vê que o cara está um metro ali Daquela placa publicidade Que é dura É ferro ali É vidro É tudo ali Então o cara empurra O cara ali O cara podia fazer uma falta Mas não precisava fazer Com tanto exagero ali O Thiago Costa É um profissional Que você vai machucar E machucou O menino saiu do jogo E está fora desse jogo Da quinta-feira Contra a equipe do Afogados Então Não achei uma atitude boa Do Thiago Costa Em relação ao Matheus Anderson Mas, bom Matheus Anderson está fora E aí a opção do técnico Leston Júnior Eu estou falando do Rafael Furtado Porque ele entrou E já meteu o gol E aí é o seguinte Meu amigo Quando você tem um time bom Você tem que achar Lugar para ele Para o Rafael Furtado Então se ele, por exemplo Vai jogar ao lado do Walter Que também foi bem É opção É, não sei Bom Eu não gostei da entrada Do João Henrique O João Henrique entrou No lugar do Matheus Anderson Ficou muito acanhado Muito atrás O Matheus Anderson estava puxando o jogo Ele e o Matheusinho O Matheusinho também foi bem Mas agora o Matheus Anderson joga E é a opção Do Rafael Furtado Tem o Arian também para jogar Tem o esquerdinho Tem o João Henrique Eu optaria pela entrada Do Rafael Furtado O cara até chega de gol O cara entrou com um minuto E já fez gol Então caiu já Nas graças do torcedor Então não sei Se ele começa jogando Com o Walter Com o Rafael Furtado Mas eu acho que o Walter Foi bem Eu não tiraria o Walter Do time agora não O Walter foi bem É um cara que impõe respeito Dentro de campo Você pode saber Que toca a bola nele Que ele segura Chama falta Protege Bate bem na bola Se mexe bastante Não é um cara De estar correndo Porque o peso dele Não permite Mas ali Ali na área Ali no quadradinho Ali Meu amigo Pode tocar para ele Que ele resolve Ele chuta De todo jeito Bate bem na bola Bateu falta Bateu de longe Enfim Eu colocaria o Walter E o Rafael Furtado ali E bom É a opção Que eu estou dando aqui Mas não sei se o técnico O Leston Júnior vai colocar Como eu falei Ele tem a opção do Aryan Tem a opção do João Henrique E também do Esquerdinha No lugar do Matheus Santos A outra dúvida É na lateral esquerda Aliás dúvida não Acho que ele vai colocar O Ítalo Silva mesmo Na lateral esquerda No lugar do Dudu Mandai Tá Dudu Mandai Tá contundindo E eu acho que ele entra Com o Ítalo Silva ali Aí o Ítalo Melo Que é o lateral direito No lugar do Marcos Martins São as mudanças que tem Então Ítalo Silva na esquerda Ítalo Melo na direita Improvisado Mas foi bem o Ítalo Melo No lugar do Marcos Martins E na frente Aí sim Ao lado do Walter E do Matheusinho No lugar do Matheus Anderson A opção Do Aryan Do João Henrique Do Esquerdinha E também Do Rafael Furtado Mas olha O torcedor do Santa Gostou do jogo A gente teve um contato direto Aqui Nas redes sociais mesmo O torcedor do Santa Elogiando bastante A atitude do time Elogiando o trabalho Do Leiceton Júnior Porque Leiceton Júnior Estava travado Você podia ver O semblante dele Durante o jogo Quando estava a Zeraceli Ele estava travado Ele estava Muito tenso Porque é responsabilidade grande Você passou dois meses Treinando Montou um time do zero Aproveitou apenas Dois jogadores No caso três Porque o Júnior Sérgio Spano Também está no elenco O Ítalo Melo E o Taciso O restante Foi ele que indicou Jogadores chegaram Para jogar no Santa Ele montou esse time Então tinha que dar uma resposta E houve a entrega A entrega dos jogadores O esquema que funcionou Porque você viu variáveis Ora o Matheus Anderson Estava na ponta direita Estava na ponta esquerda O Matheusinho também Eu não gostei muito Do Dudu Mandai Ele inclusive Que se contundiu Não gostei muito dele Acho que faltou O Marcos Martins Que é um jogador Que passa mais Mas o Ítalo Não complementeu O Ítalo Melo Na direita A Zaga Gostei muito O Lucão E o Alex Alves E o goleiro Jefferson Experiente A bola do gol do Maílson Uma bola que ninguém esperava Uma bicicleta ali no cantinho Muita gente acha Que ele falhou Eu acho que não Eu acho que O lance realmente Foi muito 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 Da bochecha da rede E é difícil pegar ali Enfim Mas o Santos estreou Estreou fora de casa Um adversário difícil Que vinha de um empate Com o Salgueiro Lá em 2x2 Lá dentro Não é fácil E o Santos ganhou o jogo Por 2x1 Agora Enfrenta outro adversário Que é cascudo Que é difícil Que é o time do Afogados Que já tem uma certa história Que tem aprontado No Campeonato Pernambucano Até mesmo Quando o Santos Já eliminou o Santos No Campeonato Pernambucano Vocês lembram Nos pênaltis Enfim É um adversário difícil E aí cabe o Santos Que agora vai ser Jogando em casa Com a torcida E tem que propor o jogo É uma coisa diferente Porque o gramado Inclusive é melhor O gramado não é tão duro Como o do estado De Antônio Inácio Lá o Veracruz Mas Agora o Santos Tem que propor o jogo O Santos tem que sair Para enfrentar A equipe do Afogados Jogando como Uma equipe dominante E aí sim A gente vai ver Essa criatividade No meio Do Tarcísio Jogador que foi Muito bem O Rodrigo Iuri Também foi muito bem Jogador Que apareceu Aliás Sou destaque do time Então acho Que o Santos Vai começar A encontrar ali E o Gilberto O Gilberto Foi o capitão do time Então acho Que o Santos Tem tudo Para fazer um grande jogo Nessa quinta-feira E conseguir um bom resultado O torcedor do Santos Espera isso E a gente também Acho que é um momento De crescimento da equipe É um momento Que a equipe Começa a ganhar corpo Ganhar entrosamento Ganhar ritmo de jogo E gostar de vencer Eu sempre digo Que você tem que gostar De vencer Você tem que vencer Uma, vencer duas E sair gostando Porque isso Vai dando mais confiança Para o grupo Vai dando mais moral Para o grupo O grupo vai começando A sentir que realmente Dá para chegar E esse aspecto Eu acho que é fundamental No futebol Eu tenho realmente Essa ideia De que No futebol Você tem que estar Com o vento a favor Jogando realmente Em busca das vitórias Mas elas acontecendo Você vai Conseguindo Entrosar o time Conseguindo Melhorar o próprio ambiente E isso é fundamental Então Boa sorte Para o time do Santos Nesse jogo de quinta-feira Diante da equipe Do Afogados No estágio do Arruda Às oito e meia da noite Valeu galera Esquece o like Aqui o joinha Já está inscrito no canal Obrigado Se não está inscrito Se inscreve Fala para todo mundo Youtube.com Barra Roberto Nascimento TV Fica na paz Que é com Deus Um grande abraço Valeu